E aí galera, aqui é o Chico Matos, eu sou fotógrafo de Vida Selvagem aqui no Ártico e eu queria convidar todo mundo para assistir o videoclipe do meu amigo Nolês cassino chinês que está vindo agora em setembro. Um abraço! E aí galera, se liga aí que dia 15 tem lançamento do nosso parceirão Nolês diretamente de Amsterdã da música Cassino Chinês. Se liga nessa fita porque essa canção tem tudo a ver com o que está acontecendo na nossa cena. É a nossa identidade. Valeu! Fala rapaz, curti a música e a letra do Cassino Chinês. Estou acompanhando a tua luta em solo português. Estou feliz e orgulhoso pelo sucesso do meu amigo Nolês. Vai que é tua, campeão. Salve, salve, gurizada. Estou aqui para dar um recado que agora dia 15 de setembro meu mano Nolês vai estar lançando o clipe de cassino chinês direto de Amsterdã. Fique ligado nas redes sociais dele que a partir do dia 15 do nove já está no ar. Sucesso na caminhada, meu mano. É nóis. Salve galera, beleza? Vim aqui dar um recado então que dia 15 meu brother Nolês está lançando seu novo videoclipe Cassino Chinês, maior sonzeira. Poxa bicho, te desejo o maior sucesso do mundo aí, maior correria que tu está fazendo. Cara, domina o português aí. É nóis, irmão. Eu acho que é resultado de muita atitude, perseverança, inspiração e principalmente atitude. Isso sim, foi o que o Nolês inseriu na sua música e na sua personalidade agora na Europa. Todo sucesso do mundo, irmão. Cassino Chinês. Cassino Chinês. Dominando os cassinos europeus, vamos lá chegar logo lá na China lá. Vamos fazer o negócio da China. Desse jeito meu. Domino muito. Desse jeito das mudanças. Dani filmando. Uma melhor é essa. Então, presente na Zara. Alessio te dando um abração, sabe? Porque tua casa é aqui e a nossa casa é aí. Porque tu vai nos dar um bagulho, irmão. BLEU! Fala Nolês! Cara, sucesso pra ti, velho. Prazer saber que essas músicas estão chegando onde chegam e eu ter participado delas. Eu fico acompanhando de longe quem tu tá aí, cara, do outro lado do mundo, fazendo música e me leva um pouquinho do Brasil, um pouquinho do meu trabalho junto contigo. E pra mim isso é muito prazeroso, cara. Isso é só o pontapé inicial. Tenho certeza que muita coisa ainda vai rolar pra ti aí. Então, toca ficha. Sucesso. Detona tudo aí. Salve meu parceiro Nolês, aí no Velho Mundo, representando. Cassino Chinês, agora em setembro. Júlio Serrano, RS Furnão, tamo junto. Sucesso quebra tudo. Represento até o Brasil. VALEU! Fala galera! Estamos aqui acompanhando o lançamento do novo clipe. O Cassino Chinês, o nosso amigo Nolês, que tá na Europa e tá quebrando tudo. Vamos acompanhar aí. Se liga no link. O Cassino Chinês, o nosso amigo Nolês, que tá na Europa e tá na Europa e tá na Europa.